Muito terá de comum com o festival de verão, mas acrescenta-lhe o silêncio e a oração. O Jota vai na 3ª edição e afirma-se como um festival de verão católico. Serões de música, zona de discoteca, zona de convívio, pronto, com tudo aquilo que um festival, um jovem que vai a festivais pode encontrar neste Festival Jota quase tudo o que encontra num festival desses festivais que estão publicados a norte, publicitados a norte e sul do país. Depois, tem algumas diferenças, porquê? Porque nós propomos que possam passar pelo espaço de oração, porque nós propomos que possam terminar o dia num clima mais calmo e sereno, viver intensamente, mas viver intensamente a maneira de Jesus Cristo. Ao longo de três dias, espera-se que 1.200 jovens passem pela aldeia Jota. Duas centenas são voluntários. Vou ser responsável pelas inscrições, por guiar algumas pessoas até aos fóruns, workshops. Sim, pequenas coisitas, mas que parecem que não são muito importantes. Se não acreditasse neste Deus, se não acreditasse que juntos poderemos chegar mais perto dele, não viria, porque acho que não valia a pena. Por isso sim, é esta fé, aliada a outras coisas, que me traz aqui. Entre os inscritos estão grupos de jovens católicos e outros que chegaram sozinhos, mas é o caráter único do festival que os traz à Praia de São Jacinto. Os concertos, eu acho que é sempre interessante, ao som da música, viver isto de ser cristão, e viver um bocadinho do que nós sentimos como igreja, mas estou curiosa pelos workshops. Alegria, a diversão, partilha e estar com Jesus e estar com pessoas que acreditam no mesmo que eu é muito bom. E viver isso, que se calhar no Festival Jota vivemos de forma diferente, é muito bom. É uma música de espiritualidade para que os jovens se conheçam um pouco melhor a si próprios também. Neste festival já vi que há momentos muito íntimos, momentos em grupo, há vários tipos de música para cada pessoa se enquadrar onde mais se sentir à vontade. Popular, filharmónica ou pop-hop, a música das 17 bandas que vão passar pelos dois palcos do festival tem em comum a inspiração cristã. A banda La Voz del Dizierto abre a primeira noite de festival. O grupo espanhol, a gravar neste momento o terceiro álbum, é composto por três padres e um seminarista. Dizem fazer da música a forma de levar a fé aos mais jovens. Há um casado, eu sou laico, há um seminarista que pronto vai ser sacerdote, diácono e depois sacerdote, os demais são sacerdotes. Achamos que o melhor que podemos fazer para comunicar o mensagem de Cristo aos jovens pode fazer-se através da canção. Boa canção, cantar para o jovem, levar o mensagem de Cristo, o Evangelho aos jovens, através da música. Depois da Serra da Estrela nos dois primeiros anos e agora da Praia de São Jacinto, o Festival Jota quer tornar-se num festival itinerante.